Olá pessoal, hoje a aula está pra lá de especial. Vou te ensinar um delicioso bolo crocante de bananas que vai fazer o maior sucesso entre sua família ou mesmo para o seu fácil venda. Quer aprender? Bora lá! O primeiro passo para esse delicioso bolo é o seguinte, eu tenho aqui creme de leite, pode ser de lata, pode ser de caixinha ou HT e suco de limão. Então, o que a gente vai fazer? Vou misturar esses dois ingredientes para que eu tenha um creme de leite azedo mesmo. O limão também traz uma aeração bem bacana para o resultado final da massa. Então, você começa com esses dois ingredientes, vamos deixar ele aqui do lado. E aí, a gente já vem para o início do preparo oficial do nosso bolo, que é bater a parte amanteigada, digamos assim. Então, eu tenho aqui o açúcar, não é um bolo à base de óleo. Eu tenho também açúcar de baunilha, aproveitando para dar um sabor espetacular, vou pôr também um pouquinho de extrato, algumas gotas de extrato de baunilha. E a manteiga, manteiga que eu piquei, se você reparar, olha, ela está picadinha para facilitar e não está nem muito mole, nem muito firme. Não está gelada, ok? Vou aproveitar e colocar um ovo, olha aqui, só para a gente ter uma parte líquida. E esses primeiros ingredientes eu vou bater, olha, até que fique homogêneo. Pronto, já está homogêneo, mas ainda não tenho um creme. Olha, então eu vou colocar o segundo ovo, também uma colher de chá de canela em pó, olha, não tão cheia, está aqui. E agora sim a gente vai bater até que este creme esteja bem leve, bem aerado e bem esbranquiçado, uns 5, 6 minutos. Vamos lá. Olha que creme mais bonito, gente. Está aqui, bem clarinho, bem aerado, olha aqui, certo? Muito bem. Eu não tenho dúvida que essa receita realmente vai fazer muito sucesso em vários momentos da sua vida. Não só essa, como as anteriores também, né? Temos aí o bolo de maçãs, você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e já dê uma olhada nesse delicioso bolo de maçãs. E se estiver gostando dessa receita, como sempre, mande seu like para nós, mande seu comentário, compartilhe com seus amigos, faça sua inscrição. É muito simples, como eu digo sempre, só clicar na taja inscrever, se quiser acione o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Então, é esse o recado. Na sequência, o que eu tenho? Olha, temos as duas etapas já prontas. Aqui o creme de leite que foi talhado, digamos assim, né? Com o suco de limão. Este creme, que você pode bater na batedeira, não tem problema. Lembrando, não se assuste que ele vai talhar. Claro, a quantidade de líquido é muito maior do que o creme amanteigado consegue absorver. Olha aqui, já foi um pouco. E na sequência, a gente volta para os demais ingredientes e já para a finalização da massa. Com relação aos ingredientes secos, olha, a gente já falou aqui no canal e falamos há tantos anos, né? Na televisão, em todo lugar, que quando eu particularmente faço um bolo amanteigado, eu sempre prefiro misturar a parte dos ingredientes secos e não bater na batedeira. Gente, a textura realmente muda. Então, o que eu tenho aqui, olha, farinha de trigo, aqui, uma pitada de flor de sal, da bombeita, aqui. Aqui eu tenho fermento em pó e bicarbonato de sódio. Os dois agem de uma forma muito bacana, principalmente para este bolo. E os ingredientes secos, sobretudo a farinha, eu sempre gosto de peneirar. Olha, por quê? Porque a gente sempre traz uma oxigenação a mais, a farinha de trigo. Às vezes ela pode estar lá no seu pote, né, já há algum tempinho. Então, quando você passa na peneira, ela volta a ficar muito leve, muito aerada. E isso reflete no bom desempenho do seu bolo. Muito bem. Ingredientes secos, a gente vai colocar aqui todos eles de uma vez só. Não precisa colocar aos poucos. E vamos misturando, olha, desta forma, girando a tigela até obtermos uma massa homogênea. Olha que linda massa. Olha aqui, gente. E cadê a receita dessa massa, chefe? Ela está sempre no mesmo lugar. Você que está chegando também, né? Como é que eu encontro a receita, não só do dia de hoje, como todas as demais? Na descrição do vídeo, de cada um dos vídeos, ou se você preferir, no site alvarrodrigues.com.br. Massa pronta, misturou. Olha, nem com fuê, eu misturei. Misturei com essa espátula mesmo. Quero te mostrar agora as bananas. Bananas, normalmente eu corto ao meio, olha. Aí eu faço isso. Corto nesse sentido. Olha, aqui. E aí você coloca mais ou menos, olha só, um dedão. Um centímetro e meio, dois. Então, não é nem muito picadinha e nem muito picadona. Vamos colocar aqui todas as bananas. Também não é tanto assim. É o suficiente para essa quantidade de massa. E aí você deve estar perguntando o seguinte. Ué, mas não falou que era o bolo crocante? Cadê o crocante? Vai derreter o caramelo daqui a pouco? Não, é um outro tipo de crocante. É algo que vai deixar um croque bem gostoso na hora que você estiver degustando esse bolo. Eu vou só misturar e eu já te mostro o nosso suposto crocante. Eu sempre costumo dizer que fazer bolos para fora, seja ele decorado, seja ele para a cafeteria, congelado, nos traz sempre um dinheirinho a mais. Ajuda muito na renda familiar. Esse bolo de hoje mesmo, eu desejo que vocês aproveitem muito. Ou para casa, ou para o Face Venda. Como também, quero te mostrar para você realmente ficar com um cardápio riquíssimo. Temos aqui, olha, a disposição de quem tiver interesse, esta apostila. Só o bolo dessa capa já é um sonho, né? Esse bolo de chocolate com essa cobertura espetacular, todo úmido. Olha, e são nada mais, nada menos do que 32 bolos. Olha só, 32 bolos com mais 8 bebidas. Então, aqui você tem o corte deles todos. Então, nós temos desde bolos de confeitaria, bolos na linha premium, olha, os bolos gelados. E aqui os bolos no estilo desse de hoje. Olha quantos, para vocês terem aí um cardápio muito variado. Então, se tiver interesse, fale conosco pelo WhatsApp 011-95551-0698. Manda uma mensagem por escrito que a gente te responde, ok? Vamos falar agora daquele crocante, do tal do crocante? Olha só, guarda com carinho essa receita também. Na verdade, é mais uma dica. O que eu tenho aqui para deixar crocante? Nozes. Ah, mas nozes está muito caro. É muito pouco, gente. Olha, se tiver alguma sobrinha de castanha, de caju, castanha do Pará, do Natal, no freezer, que também são maravilhosas, amêndoas. O que você tiver, você pode colocar. Está aqui. Nozes com açúcar mascavo. Coloca um açúcar mascavo mais claro. Olha, como esse que eu coloquei aqui. Aí a gente vai colocar, agora sim, eu vou caprichar um pouquinho mais de canela. Está aqui. Para esse crocante. E nós temos aqui manteiga. Mão limpa, lavada, unha lavada, unha escovada. E você vai fazendo esse movimento. Parece que a tigela é um pouco pequena, mas não quero que seja tão grande também. Olha, vai esfarelando a manteiga assim, na ponta dos dedos, olha, misturando com o açúcar e com as nozes, até que ela tenha sido totalmente absorvida pelos ingredientes. Então, aqui, gente, olha, parei de esfarelar, já lavei as mãos, está aqui, e você vai obter esse resultado, olha. Tem que saber a hora de parar também, porque se ficar amassando, amassando, aí vira uma massa mesmo, né? Uma bola, digamos, que não é o que a gente quer. Muito bem. Já tenho aqui na... Adiantado, olha. Nessa forma de 20 de diâmetro, a metade da massa. Na verdade, um pouquinho mais da metade. Olha. Que eu dei... Vou falar para vocês... Opa! Vou falar para vocês um segredinho aqui. Conforme você coloca a massa, você vai pressionando ela dessa forma, porque senão, na lateral do bolo, como nós temos os pedaços de banana, a gente vai ter o quê? A gente vai ter algum... Sabe? Um buraco, um oco, aqui na lateral. Às vezes acontece, mas fica aí essa dica para não acontecer. É só para os perfeccionistas, né? Assim como esse que vos fala. Dá uma olhada ao crocante chegando. Fala se esse bolo não é especial mesmo. Olha. Eu vou colocar metade nesta camada. Repara. No capricho. Aqui não tem problema. Se ele for para a lateral, não tem problema. Então, você pode fazer com outros tipos de massa, usando esse chamado crocante que fica tão bom. Aí você vai usar sua criatividade. Depois que descobre uma técnica tão maravilhosa como essa, a gente vai encaixando nas demais receitas. Olha. Vou colocar o restante da massa. Vou raspar bem aqui. E aí, aquilo que nós já tínhamos feito anteriormente, eu vou te mostrar que é isso daqui, olha. Você vem, vem colocando, e vai apertando, está vendo? Para que não fique aquele buraquinho. Finalizando, então, a última camada. Olha. Duas de massa e duas de crocante. Forno pré-aquecido. Aqui no meu forno mini convi, né? Como ele é um pouco mais forte. Então, eu vou assar em 160. Vocês vão assar a 170. E é o que eu digo sempre. Cada um conhece o seu forno. Lembrando que esse bolo, ele vai crescer bastante. Não se esqueça que ele tem fermento e bicarbonato. Então, a quantidade está certíssima. Nosso forno já tem aquecido. Mais ou menos, uns 30 minutos. Então, antes dos primeiros 20, 25 minutos, não abra o forno. Se for preciso, depois dá aquela viradinha, né? Para você ver como é que ele está. E sempre vendo pelo palito espetado. Quando sai limpo, ele está cozido, tá? E eu te vejo daqui a pouco, já com o nosso bolo pronto. É rapidinho. Vou e volto. Gente, e aqui temos o resultado final da aula de hoje. Na falta de um bolo. Hoje temos dois. Vamos fazer a festa. Mas eu fiz questão de trazer dois bolos para você ver o resultado final polvilhado com açúcar e ele sem ser polvilhado, só com aquele crocante de canela que dá esse tom mais amarronzado, não é? Uma tarde fria, deliciosa para provarmos uma fatia desse bolo com um delicioso chá de frutas. A receita desse chá está lá no nosso bolo de maçãs. É o mesmo. Olha. E aqui nós temos... Vamos mostrar aqui, câmera? Olha. Que delícia. Esse resultado final. Vamos mostrar do outro lado. O crocante que se dissolve. Olha. A manteiga que derrete, que dá esse charme especial. Vou até descer essa fatia hoje, só para te mostrar. Vamos. Você vai fazer o seu aí em casa? Olha. No final de semana. Amanhã é feriado, hein? Não deixe fazer. Faça mesmo. Aproveite essa receita. Vem comigo. Vamos lá? Olha lá. Nossa. Esse nossa sempre diz tudo. Não é? Gente. Existem centenas de receitas de bolos de banana. Claro. Ou até mais do que isso. Agora. Você ter um bolo equilibradíssimo. Numa textura agradável. Leve. Aromatizado com o crocante de nozes e canela. Tendo a umidade e o sabor da banana. Nossa. Quer ver? Só mais um pedacinho. Olha. É algo assim. Inesquecível. Eu fico imaginando. Você também em casa. Fazer esse bolo. Em formas de bolo inglês. Para vender. Tamanho médio. Para vender ele individualizado. Provavelmente uma receita. Me daria um dois. Da mesma forma. A polvilha açúcar. Põe naquela embalagem bacana. Você vai fazer também. O maior sucesso. E com esse chazinho de frutas. Eu vou me despedindo de vocês. Como digo sempre. Já com saudades. Mas também já preparando. A nossa próxima receita. Beijo grande. Fiquem com Deus. E continue sempre nos acompanhando. Até muito breve. Tchau.